E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A EA Sports nos deu a possibilidade de conseguir o Dele Alli por empréstimo, então eu joguei algumas partidas com ele e vou dizer as minhas impressões. Ele tá saindo por 340 mil coins no Xbox, 362 mil coins no mínimo na plataforma Playstation. Tem stats incríveis aí, 4 skill moves, 3 estrelas de weak foot, 9x2 aí de classificação pra ele que joga de meio campo ofensiva. Nos atributos dá pra destacar, aceleração 86, 85, é um jogador um pouquinho veloz, posicionamento 9x5, tem força do chute 85, finalização 9x3, ótimos atributos. Atributos de cruzamento não é tão bom, curva não é boa, cobrança de falta horrível, passe curto muito bom, nos passes ele realmente é um monstro passando a bola. Controle de bola 9x6, reação 9x6, frieza 9x7, perto aí do 9x9. Tem cabeçado 8x5, interessante ainda, é um jogador alto, 1x88 de altura, tem força 78 e fôlego 9x8. Agressividade 92, jumping 76, o salto não é tão grande. Tá, mas em game, ele rende? Eu não gostei de jogar com o Dele Alli, ele por ter um overall tão alto eu esperava bem mais, sinceramente o posicionamento dele deixou bastante a desejar. Além disso, é um jogador que, ao meu ver, não serve pra meia central nem pra volante, porque ele tem uma força física muito baixa. Apesar de ser alto, pode ganhar algumas disputas pelo alto na primeira bola que o goleiro dá ao chutão, ele não é um jogador indicado pra volância nem pra meia central. Ele perde divididas no corpo, é facilmente desarmado, ele não tem uma força física a nível de Rooney, por exemplo, de Rooney 90. Então, isso eu senti bastante aí, que ele é ruim, mas ofensivamente ele é bom. Então, infelizmente, quando eu testei, eu acho que a cartinha dele sugere atributos muito melhores, mas, por exemplo, o chute de esquerda dele é horrível, a perna ruim dele, ele tem 3 estrelas, né, de perna ruim. E isso eu achei horrível o chute de esquerda dele, ele dá muitos chutes vergonhosos. De direita ele é bom, o chute colocado é muito bom, na cara do gol, a frieza dele realmente faz a diferença. Dificilmente, na cara do gol, com a perna boa, ele perde algum gol. Aí sim, ele é letal, mas, quando tem que usar os atributos que ele não é tão bom, como as 3 estrelas de perna ruim, meu Deus. Por isso, a nota que eu dou pra esse jogador em relação a custo-benefício é 7.8. Lógico, é uma cartinha tots, ela não é ruim, mas, ao meu ver, eu esperava muito mais. Eu sou sempre sincero aqui nos reviews, e eu não trago simplesmente um review pra idolatrar a jogadora. Eu testo e jogo, digo se é bom ou se é ruim. Comigo não funcionou o Dele Alli, joguei com ele de meia central, não gostei, e de meio ofensivo ele se saiu um pouquinho melhor. Pelos stats, tu acha que é uma cartinha absurda. Em game, às vezes ele desaponta, ele tem um posicionamento que às vezes deixa a desejar, tá mal posicionado pra receber uma bola, seja no ataque, seja voltando pra defender, e eu não gostei, não recomendo. Pra mais reviews de jogadores, se inscreve no canal, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho